Para mim, há cumprido o meu sonho de Ninho, que era jogar no Rio de Madrid. Cumpri o meu sonho de criança para jogar no Rio de Janeiro, este campeonato. E não esperava que o estado este campeonato este campeonato este campeonato. Só para me ver, não acredito. Impressionante. Muitas graças e agora vou pedir a todos que digam comigo. Eu vou contar até três e dicemos todos a la Madrid. Vale? Falta uma pronúncia muito estranha. Uno, dois, três. A la Madrid! O grito da equipa madrileana, com o crescente campeão de incentivar os verdes, ele foi assustado pela primeira vez com a camisola branca do clube espanhol, o número nove nas costas, uma pequena demonstração das habilidades. O que ele pode fazer com os gols que marcou no Manchester United está a brincar com a bola e a multidão está a delirar. Ele vai chutar, acredito eu, aquela bola para a bancada. Retive o sonho do menino que ele disse ter tido há muito tempo. Era também o sonho da família Aveiro, do clã Aveiro e da mãe de Loures. O sonho que hoje se cumpre. Cristiano Ronaldo a frisar que está impressionado. Está rendido. Faça esta homenagem que mais de 80 mil adeptos do Real Madrid de estão a prestar com esta presença maciça no Santiago Bernabéu. A voz ligeiramente embargada, a face entrecortada, ora por sorrisos, ora ali pelos lábios mordidos, como que a tentar também não deixar resvalar as emoções para algo mais daquilo que é o sorriso que Cristiano vai exibindo, dos polegas que vai também erguendo para a multidão, nesse gesto de agradecimento que não tem fim. A camisola 9 é a camisola que herde então de Di Stefano. Ele está neste momento a assinar a primeira camisola autografada juntamente com Florentino Pérez. Este é o grande momento elevado à condição da Galáctico. Batidos todos os recordes, Cristiano Ronaldo chegou a Madrid. É a loucura na capital espanhola. É a loucura no Santiago Bernabéu, também com forte presença portuguesa, porque o melhor jogador do mundo foi apresentado neste gigante, que é o Real Madrid. Está consumada assim a transferência mais cara de sempre.